Bom, muito boa tarde à população de Araraquara mais uma vez. Eu quero iniciar minha fala sem dúvida alguma dizendo meus pêsames à família do Edno Pacheco. Tinha uma relação um pouco próxima a ele, foi vereador desta casa, mas eu não legislei junto a ele. Mas, de toda forma, é um pesar muito grande quando nós perdemos um ente querido, uma pessoa que serviu Araraquara. Então, meus pêsames à família, meus sentimentos. Agora, eu quero entrar num tema importante para a nossa cidade, já que tem vereador aí falando que ama, deixa de amar político, enfim. Então, de novo, a história do gato. Mas, agora, é cães e gatos. Os cachorros entraram na história do presidente que fala que, em Araraquara, as pessoas estão numa situação tão lastimável que elas comem cães e gatos. Ele conhece tão bem Araraquara, que ele deve ter circulado tantas vezes aqui, que ele nunca ouviu falar que o povo daqui come chuchu e arrota peru. Eu conheço meu povo, eu sou daqui, nasci aqui, eu posso falar. Para um cidadão araraquarense comer um gato, presidente, é difícil. Eu não posso acreditar nisso. Que, ao invés de recorrer à assistente social, que funciona muito bem nesta cidade, a pessoa vai se prestar a matar um animal indefeso, escaldá-lo e cozinhá-lo para comer. Só que o Brasil do presidente não deve ser o mesmo Brasil que eu vivo. Porque, no Brasil que eu vivo, as pessoas estão revirando lixo, caminhão de lixo para comer osso. Isso está documentado com fotografias e filmagens, ao contrário da história fictícia e falaciosa do gato. Que aí ele já colocou o cachorro no meio. Agora, é tão grave o que ele fala, de um desconhecimento gigantesco do povo de Araraquara e do povo brasileiro, que ele tenta fazer um fato político com uma fake news para deixar de mostrar o que realmente está acontecendo no Brasil, no que tange a segurança alimentar. Meu povo, segurança alimentar. Para quem não conhece essa expressão. ter a certeza que você vai ter um alimento de qualidade, as suas refeições diárias garantidas, para que você possa desempenhar suas funções de trabalho ou estudo. quem conhece o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, sabe que ele foi mais um dos programas que o governo Bolsonaro desmontou e colocou um nome novo, que é o Alimenta Brasil. Vou fazer uma linha de raciocínio aqui com vocês, para vocês me acompanharem e entenderem a gravidade do que está acontecendo no nosso país. Bom, no governo do PT, do Lula, lá em 2003, foi criado o PAA, e eu vou ler para vocês para eu não incorrer em erro. Ele estava embutido no programa Fome Zero, e este programa chegou a comprar um bilhão de alimentos produzidos sem agrotóxicos em pequenos estabelecimentos, beneficiando de um lado indígenas, quilombolas, extrativistas, pescadores, agricultura familiar, e, de outro lado, as escolas, asilos e outras instituições que tinham acesso a esses alimentos sem agrotóxicos. Então, vamos lá, fazer a economia girar. Um bilhão injetado nesses pequenos empreendedores, agricultores, enfim, e fazer com que o alimento de qualidade chegue à população por meio das escolas e asilos. Lindo, não é? Aí o programa vinha sendo desmontado, PAA, desmontado, desmontado, desmontado. Eis que chega o governo Bolsonaro. Aí é terra arrasada. Do um bilhão que chegou a ser investido, passa a ser investido cem milhões. Cem milhões é dinheiro, não é? Mas não é nem 10% do que era investido no governo do Lula. Nem 10%. E aí, eu vos pergunto, será que o presidente está realmente preocupado se as pessoas estão comendo cães e gatos? Será que ele realmente está preocupado com a segurança alimentar, com a alimentação de qualidade para o povo brasileiro? Qual é o intuito de ficar atacando a Araraquara, que distribuiu toneladas e toneladas de alimentos durante a pandemia? Que acolheu as pessoas, não só com uma cestinha de hortifruti para criar confusão e fila ali no CEAS, mas que vem acompanhando a situação de cada cidadão, de cada cidadã araraquarense. Aqui na nossa cidade, nós sabemos, dentro das famílias que estão no cadastro único, quem está doente, quem é idoso, quem está gestante, quem tem algum tipo de deficiência, quantas pessoas estão na escola, se estão faltando ou não, se tem acompanhamento médico, se vão no dentista e qual o tamanho da cesta precisam mensalmente para se manter. Além disso, a gente desenvolve um trabalho cooperado para dar autonomia, para que as pessoas possam ter a dignidade de comprar seus próprios alimentos. Então, presidente Bolsonaro, antes de criticar Araraquara e dizer mentiras, conheça o teu povo e trabalhe pelo Brasil, que o povo de Araraquara está muito bem cuidado. Obrigada, presidente. Boa tarde. Obrigada.